No navio negreiro, no tempo da escravidão Seguia sem rumo o negro, sem rumo o seu coração No canavial, negro era o carro forte Entre a vida e a morte, negro era a solidão Hoje negro é vida, negro é luz, é um talento Mas é que em certos momentos, sinto em meu peito uma dor Para tentar esquecer das angústias do passado Daquele rosto marcado, faz meu corpo enfraquecer Mais algo dentro de mim é mais forte Me conduz além da morte e guia meu coração Sinto em meu peito a força da capoeira Essa arte brasileira, luta de libertação Por isso, quando eu toco um berimbão Sinto arrepiar a alma Sinto a mente mais calma Minha dor se vai então Eu sinto arrepiar a alma Meu Deus, sinto a mente mais calma Minha dor se vai então Camarada Ei, viva meu Deus, camarada Ei, viva meu mestre Ei, viva meu mestre, camarada E quem me ensinou Ei, quem me ensinou, camarada Ei, capoeira Ei, capoeira Ei, capoeira Camarada Ei, maré Oh, oh, maré Ei, maré Oh, oh, maré Totonho de maré É capoeira Totonho de maré É da Bahia Ei, maré Oh, oh, maré Ei, maré Oh, oh, maré Quando você for a Bahia Pra buscar o seu axé Lembrei de mestre Lembrei de mestre bimba E de Totonho de maré Ei, maré Ei, maré Oh, oh, maré Ei, maré Oh, oh, maré Oh, oh, maré Ei, maré Revirando as lembranças As memórias do passado Recordei um capoeira Que poucos estão lembrados Ei, maré Oh, oh, maré Ei, maré Oh, oh, maré Totonho de maré É capoeira Totonho de maré É da Bahia Ei, maré Oh, oh, maré Ei, maré Oh, oh, maré Ei, maré Oh, oh, maré Ei, maré Ei, maré Oh, oh, maré A mulher da língua grande A mulher da língua grande E galo que não tem espora Um fala da vida alheia Outro canta fora de hora Galo vendo quando canta Avisa que está na hora Tropeiro que acorda à tarde Pega o burro na espora Caçador Caçador quando se perde É coisado cair fora O cabra do sangue quente Pra brigar não escolhe a hora Quando vê a coisa feia Na hora não se apavora Quem sabe pegar com jeito Quem não sabe pegar na tora Viva aprendendo nesta vida O mundo é minha escola Camaradinha galo cantou Camaradinha galo cantou Camaradinha E cocorocou E cocorocou E cocorocou Eu queria morar na Bahia Eu queria morar na Bahia Eu queria ir pra São Salvador Oh Bahia Terra da mandinga e candomblé Água de coco Pouca da baiana e acarajé Oh Bahia Eu queria morar na Bahia Eu queria ir pra São Salvador Eu queria morar na Bahia Eu queria ir pra São Salvador A Maralina A Maralina A Peloinho e a Baeté Jogo ligeiro nessa arte de bater com o pé Oh Bahia Eu queria morar na Bahia Eu queria morar na Bahia Eu queria ir pra São Salvador Mestre, bimba, pastinha, visoria, berrei Cobrinha, verde, João, grande, João, pequeno e mucuge Oh Bahia Eu queria morar na Bahia Eu queria ir pra São Salvador Eu queria morar na Bahia Eu queria ir pra São Salvador Eu queria ir pra São Salvador Eu já vi cantar de tudo Nas rodas de gaboês Movação dos velhos mestres E até pra quem morreu Do pandeiro a tabaque Do gazaio a gogô Eu só não vi falar do dia Que o meu cunga quebrou Cadê meu cunga Que você me prometeu? Ai ai meu Deus Cadê meu cunga Que você me prometeu? Cadê meu cunga Cadê meu cunga Que você me prometeu? Cadê meu cunga Cadê meu cunga O que você me prometeu? Cadê meu cunga Cadê meu cunga Cadê meu cunga Cadê meu cunga Histórias da capoeira Você já ouviu contar Mas existem aquelas que você hesita em acreditar Eu lhe digo que lá da Bahia Saiu um menino sem nada a levar Chegando aos pés do Redentor Mostrou como o mestre soube me ensinar O vento batendo no peito O rio faz seu leito descendo pro mar Foi visto como um vagabundo Hoje corre o mundo com seu abadá Não esperemos a sua morte Pra numa cantiga lhe homenagear Pois visto que seu corpo durma Já vai sua luz deixará de brilhar Aue, mandingueiro É seu amigo quem lhe avisa Aue, mandingueiro Olha as armadas dessa vida Aue, mandingueiro É seu amigo quem lhe avisa Aue, mandingueiro Solte a mandinga pra camisa Aue, mandingueiro Aue, mandingueiro Aue, mandingueiro Nesse mundo de meu Deus Nesse mundo de meu Deus Só vejo ingratidão Amigo traindo amigo Que o dia lhe estendeu a mão Mas o mundo dá muitas voltas Nas voltas vem a lição E hoje quem está por cima Amanhã pode estar no chão Oi, sacode a poeira Levanta do chão Jogue capoeira Oi, conforme a razão Oi, sacode a poeira Oi, levanta do chão Oi, sacode a poeira Oi, conforme a razão A vida tem dessas coisas A vida tem dessas coisas que magoam o coração Na maldade de um falso amigo Eu fiz essa canção Oi, sacode a poeira Oi, levanta do chão Oi, sacode a poeira Oi, levanta do chão Oi, jogue capoeira Oi, conforme a razão Vou tornar a te dizer Vou tornar a te dizer Pois não guardo ingratidão Se um dia você precisar Ainda te dou a mão Oi, sacode a poeira Oi, levanta do chão Oi, jogue capoeira Ouf, conforme a razão Oi, sacode a poeira Oi, levanta do chão Jogue em capoeira, foi com a minha razão Chegando lá do céu, pedindo pra nosso Senhor Que olhasse ao chegar Que recebesse com glória, ai meu Deus, nosso mestre Valdemar A roda deve estar pronta pra quando ele chegar Dele um birim balvozeiro, e por favor deixe-o cantar Diga lá, menino velho, como lá na Peruvaz Mas Bahia de outrora, do seu tempo de rapaz Lá se foi pastinha e bimba, e pisou no Manganga A Deus achou que era tempo, se levasse eu vou lemar Atenção capoeiristas, não é hora pra chorar Feche os olhos e imaginem, a rota vai começar, camarada Ei, viva meu mestre, ei, viva meu mestre, camarada Ei, seu Valdemar, ei, seu Valdemar Ei, viva meu Deus, ei, viva meu Deus, camarada Lá na ilha de Luanda, lá na ilha de Luanda Pescador já vem do mar Vem trazendo bom pescado Graças a velha que anda, nossa rainha do mar Oh, no jogo da bacula, nego vai te derrubar Cuidado menino, pescador já vem do mar Oh, no jogo da bacula, nego vai te derrubar Vem trazendo bom pescado, pro mufete preparar No jogo da bacula, nego vai te derrubar Oh, no troco do imbondeiro Oh, no troco do imbondeiro, faz-se casa pra morar No jogo da bacula, nego vai te derrubar Lá na ilha de Luanda, lá na ilha de Luanda Pescador já vem do mar Vem trazendo bom pescado Graças a velha que anda, nossa rainha do mar No jogo da bacula, nego vai te derrubar Irmã já velha que anda, nossa rainha do mar No jogo da bacula, nego vai te derrubar Cuidado menino, pescador já vem do mar No jogo da bacula, nego vai te derrubar Pescador tem tradição, pra seu filho ensinar No jogo da bacula, nego vai te derrubar Cuidado menino, pescador já vem do mar No jogo da bacula, nego vai te derrubar Vem trazendo bom pescado, pro mufete preparar No jogo da bacula, nego vai te derrubar Cuidado menino, pescador já vem do mar No jogo da bacula, nego vai te derrubar No jogo da bacula, nego vai te derrubar No jogo da bacula, nego vai te derrubar Cuidado menino, pescador já vem do mar No jogo da bacula, nego vai te derrubar Lá na ilha de Iluanda, lá na ilha de Iluanda Pescador já vem do mar, vem trazendo bom pescado Graças a velha que anda, nossa rainha do mar No jogo da basula, derrubar e derrubar Cuidado menino, pescador já vem do mar No jogo da basula, derrubar e derrubar Hoje eu vou, vou jogar capoeira Eu vou, hoje eu vou, vou jogar capoeira Eu vou, hoje eu vou, vou jogar capoeira Eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou jogar capoeira Esse jogo que é mandiga e é malícia, é luta que também é mortal Mas eu vou, eu vou, vou jogar capoeira, eu vou tocar meu bimbal Angola e a cavalaria, Oiuna, São Bento Regional Mas eu vou, eu vou, vou jogar capoeira, eu vou tocar meu bimbal Eu vou dançar ao som de um instrumento, todo feito de arame de pau Mas eu vou, eu vou, vou jogar capoeira, eu vou tocar meu bimbal Eu vou, vou jogar capoeira, eu vou tocar meu bimbal Eu já rodei o mundo inteiro, mas nunca vi nada assim igual Mas eu vou, eu vou, vou jogar capoeira, eu vou tocar meu bimbal Hoje eu vou, vou jogar capoeira, eu vou, hoje eu vou, vou jogar capoeira, eu vou Mas eu vou, vou jogar capoeira, eu vou tocar meu bimbal Rabo de arame de rame 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 Subiu ao céu o zumbi, a berreia e Paraná Também subiu o mestre Bimba e o besouro Mangangá Lá no céu tem capoeira Uma estrela me falou Quando ronca a troboada É que a roda começou Joga besouro zumbi Mestre Bimba e Paraná A roda estava animada Todo mundo a espiar Mas pastinha aqui na terra Estava cego a lamentar Levantou a mão e disse Ai meu Deus eu também quero jogar Subiu aos céus pastinha Começou a trovejar No céu um clarão mais forte A roda vai começar Camarada Viva pastinha Viva pastinha Camarada Foi mandingueiro Foi mandingueiro Camarada Oiaia de Angola Ei de Angola Camarada 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 Plano O Mestre Bimba O Mestre Bimba é um grande gênio É criador de estilo regional É uma verdadeira pedra preciosa Que hoje brilha no Brasil Central No Planalto Central, Planalto Central Foi lá Messe Bim Bim Sina Regional Eu tive um sonho que eu vi capoeira Nas praias lindas do meu Araguaia Jaguarité plantava bananeira Curim matando a varrabo de arraia No Planalto Central, Planalto Central Foi lá Messe Bim Bim Sina Regional Planalto Central, Planalto Central Foi lá Messe Bim Bim Sina Regional O Boi Guano é uma fera selvagem Que corre livre pelo serradão Tem lobo, guará e o macaco do mato Famosa Andira que é um mocegão No Planalto Central, Planalto Central Foi lá Messe Bim Bim Sina Regional Planalto Central, Planalto Central Foi lá Messe Bim Bim Sina Regional Na minha terra tem grande chapada E os cristalinos lindos pantanais A capoeira rompeu a fronteira E já chegou lá no Paraguai No Planalto Central, Planalto Central Foi lá Messe Bim Bim Sina Regional Planalto Central, Planalto Central Foi lá Messe Bim Bim Sina Regional Lá nas aldeias capoeira cresce Os índio xavote gostarão demais E agora que nossa gente agradece A Messe Bim 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 Sina Regional No Planalto Central, Planalto Central Foi lá Messe Bim Bim Sina Regional Planalto Central, Planalto Central Foi lá Messe Bim 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 Sina Regional Faca de ponta Espera você passar, sozinho pela estrada Escondido numa moita com sua faca molada Faca de ponta, quer lhe furar Cuida do moço que o nego quer lhe pegar Faca de ponta, quer lhe furar Cuida do moço que o nego quer lhe pegar No toque do berimbau, o jogo é a lei do cão O negro levou rasteira, na roda caiu no chão Agora jura vingança com sua faca na mão Faca de ponta, quer lhe furar Cuida do moço que o nego quer lhe pegar Faca de ponta, quer lhe furar Cuida do moço que o nego quer lhe pegar Pirimbau tocou São Bento, hoje o jogo é pra valer Se você não der no nego, o nego dá em você Faca de ponta, quer lhe furar Cuida do moço que o nego quer lhe pegar Faca de ponta, quer lhe furar Cuida do moço que o nego quer lhe pegar Mas você é capoeira Mas você é capoeira E tem que usar mandinga No volejo da esquiva Pra que a faca não te atinga Faca de ponta, quer lhe furar Cuida do moço que o nego quer lhe pegar Faca de ponta, quer lhe furar Cuida do moço que o nego quer lhe pegar Faca de ponta, quer lhe pegar Faca de ponta, quer lhe pegar Faca de ponta, quer lhe pegar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É hora, é hora de pensar É hora, é hora, é hora 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 É hora É hora É hora É hora, é hora É hora, é hora 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 Eu canto e jogo para cima Eu também jogo para o chão Eu vou cantar meu barra-bento Pegura com o velho e sobra-bento Eu vou cantar meu barra-bento Na mandígua não fui bobo não, viu? Agora, para eu contar assim, eu não vou contar nada Porque se eu contar, fica uma coisa muito longa E parece que eu estou no céu Ei, cidade de Assunção Ei, cidade de Assunção Capitão de Tamaraty É enganos das nações Da sepultura do Brasil Pastinha já foi a África A mostrar capoeira do Brasil Eu já vivo enjoado De viver aqui na terra Oh, mamãe, eu vou pra lua Falei com minha mulher Ela então me respondeu Nós vamos, se Deus quiser Vamos fazer um ranchinho Todo cheio de saté Amanhã às sete horas Nós vamos tomar café E que eu nunca acreditei Não posso me conformar Que a lua vem à terra Que a terra vai o ar Todo isto é conversa Vamos comer sem trabalhar O Senhor, amigo meu Veja bem o meu cantar Quem é dono não ciúma Quem não é, quer ciúma Que é galo cantor Que é cocorocô Que é cocorocô Que é menino é bom Que é de viver bom Que sabe jogar Que é capoeira Que é rapoeira Quebra, quebra, gereba Quebra, quebra tudo hoje Amanhã tem que quebra Quebra, quebra, gereba Quebra, quebra tudo hoje Amanhã tem que quebra Quebra, quebra, gereba Quebra, quebra tudo hoje Amanhã nada quebra Pois quebra, gereba, pois quebra tudo hoje Amanhã tem que quebrar Pouco pipoca que é do Brasil Pouco pipoca que é do Brasil Pouco pipoca que é do Brasil Quando eu morrer, me encerre na lapinha Pouco pipoca que é do Brasil 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 O instrumento, não é Então nós temos que brigar Um instrumento, por exemplo, como o birimbau Não é somente instrumento Agora vou aproveitar eu não queria dizer alguma coisa Não é somente instrumento Muita gente tem que ter o instrumento Birimbau, birimbau, birimbau O birimbau é, é música, é instrumento. Menino, presta atenção no que eu vou dizer. O que eu faço brincando, você não faz nem zangado. Não seja vaidoso e nem despechado. Na roda da capoeira, pastinha já está classificado. O birimbau é, é música, é instrumento musical. Também é instrumento ofensivo, ele na ocasião de alegria, é um instrumento, nós usamos como instrumento. E na hora da dor, ele deixa de ser instrumento para ser uma força de mão. A moeda e o arame, colega velha, está um birimbau. O birimbau é um instrumento, que toca numa corda só. Vai tocar sombretro grande, colega velha, toca angolense, sou maior. Agora acabei de ter, colega velha, birimbau é o maior. Camarote, viva meu Deus, viva meu Deus, camara. Viva meu mestre, viva meu mestre, camara. Quem me ensinou, quem me ensinou, camara. Ei, a capoeira, é capoeira, camara. Ele é mandingueu, é mandingueu, camara. Ele é cabeceu, é cabeceu, camara. Ei, só de jogar. Ei, a capoeira, camara. Ai, 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 ai Vai vomir Será eu, era meu mar Quando nós andava junto Vamos ver se Deus consegue Numa cova doido de fã Joga bonito que eu quero ver Joga bonito que eu quero aprender Vem aí, quero ver você Xô, xô, meu canar Meu canar é cantador Xô, xô, meu canar Corre embora e me deixou Xô, xô, meu canar Meu canar é de alemã Xô, meu canar Meu cuveio também apoia Xô, meu canar Meu canar é cantador Xô, meu canar Corre embora e me deixou Xô, meu canar Meu canar é de alemã Xô, meu canar Alemão que me mandou Xô, meu canar Meu canar é cantador Xô, meu canar Corre embora e me deixou Xô, meu canar Meu canar é de alemã Xô, meu canar O canar é cantador Xô, meu canar é cantador Que mensagem Xô, meu canar é cantador Icol seis dos mil novos Mira do すngio A i penalty ấc Em cunhante H governing Em cunhante Envangue Eu vou contar No meu tempo eu usava também uma forçezinha do tamanho de uma chave. A forçezinha vinha com um corte e um anel pra encaixar no cabo. Mas eu como era muito bondoso, era muito amoroso, né? Pra aqueles que quisessem me ofender, eu então mandava abrir outro corte nas costas. Se eu pudesse, eu mandava abrir outro mais, não é? Mas não podia, eu mandava abrir outro corte, ficava dois cortes. E na hora desmontava o bimbão, encaixava a força e aí eu ia manejar, não é? Porque o capoeirista tanto linda, como pula, roubia e como também ele sangra e como defende-se também. O capoeirista tem a mentalidade pra tudo. E quanto mais o capoeirista carmo, melhor parar o capoeirista. De pastinha, menino de salvador, delegado me intimou dentro da secretaria Pra prestar depoimento daquilo que eu não sabia Ei, salve a Bahia! Ei, salve a Bahia! Ei, salve o Brasil! Ei, salve o Brasil! Ei, vamos nos embora! Ei, vamos nos embora! Ei, pelo mundo afora! Ei, pelo mundo afora! Vai dizer a meu senhor Que a manteiga derramou A manteiga não é minha A manteiga é de ioiô Vai dizer a meu senhor Que a manteiga derramou A manteiga não é minha A manteiga é de ioiô Vai dizer a meu senhor Que a manteiga derramou A manteiga não é minha A manteiga é de ioiô Vai dizer a meu senhor Que a manteiga derramou Que a manteiga derramou A manteiga não é minha A manteiga é de ioiô Vai dizer a meu senhor Que a manteiga derramou A manteiga é de ioiô Que a manteiga é de ioiô Que a manteiga é de ioiô No fundo do mar tem dinheiro No fundo do mar tem dinheiro No fundo do mar tem dinheiro Mais vontade, capoeirista não deve ser afobado, capoeirista não deve provocar, capoeirista não deve fazer certas coisas No meu tempo eu era capoeirista, também tinha capoeirista que andava torto, mas torto como a natureza não fez ele Porque ele pegava um lenço, botava no pescoço um lenço grande, uma calça boca que dava 30 centímetros de boca Dinheiro de chagrinho, né, chapéu jogado do lado e ele saia todo torto Ou do lado esquerdo ou do lado direito, conforme tivesse o jeito, né, se a gente estava nisso E andava no meio da rua com aquele gingado, né, só a calça parecia, a boca da calça parecia uma saia Mais uma saia do que calma Capoeirista tinha tudo isso naquela época Capoeirista se prestava naquela época pra muita coisa E eu admiro hoje que o capoeirista se prestar pra certas coisas Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu sou eu, bebe noche A cancela bateu Eu sou eu, bebe noche Eu sou eu, bebe noche A cancela bateu Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Para receber o bão Feio negro você não dá Feio negro você não dá Feio Black Esse é o barucão Esse nega é perverso, esse nega é o pão Esse nega é maluco, esse nega é o pão Esse nega é malvado, esse nega é o pão Eu sou um dos exemplos do passado Aqui tem muitos veteranos, velho mesmo, capoeirista veterano, mais idoso do que eu Menino da menina dos meus olhos, capoeirista Eu tinha aqui um aluno por nome Aberê Esse foi meu aluno e era afilhado do mesmo padrinho meu Morava na ladeira do São Francisco E eu morava na ladeira do Muturo Eu ia lá pra casa pra ensinar a jogar capoeira Quando eu morri Vai embora E eu tava em casa Quem pensa sem imaginar Quando ouvi bater na porta Salomão mandou chamar Para ajudar a vencer A batalha liberar E que eu nunca viajei Não pretendo viajar Entre Campos e Campinas Pernambuco e Ceará Era eu, era meu mano Era meu mano, era eu Nós pegamos uma luta Nem ele venceu, nem eu Eu não sei se deu seu centro Numa cova dois de putos Na Bahia eu nasci Salvador eu me criei Ei, galo cantor Ei, galo cantor E ei, cocorocô Ei, cocorocô Ei, vamo-nos embora Ei, vamo-nos embora Ei, pela barra fora Ei, pela barra fora E ele é mandingueiro E ele é mandingueiro E ele é cabeceiro E ele é delegata O dabarelco vem do sertão Vem com machixe e a abrimão O dabarelco vem do sertão Ele vem com a xixi que abre mão Ele vem com a xixi que abre mão Ele vem com a xixi que abre mão Esse lungo é meu, foi meu pai que me deu Tive um amigo que me chamou para tomar conta de uma casa de jogo Eu fui tomar conta dessa casa de jogo Tinha necessidade de ir ao chefe de polícia para tomar uma licença Para poder abrir a casa Eu fui, me levaram lá ao doutor Álvaro Pobre Quando eu entrei, estou na casa do doutor Álvaro Pobre Doutor, é este o rapaz que vai tomar conta da casa de jogo Ele olhou assim para mim, me olhou todo de cima a baixo Com os desenhos Aí, foi, esse garoto que vai tomar conta da casa de jogo Isso é um fedeio, vai tomar conta da casa de jogo? O camarada disse, é, mas é esse mesmo que eu quero Mas esse menino não pode tomar conta da casa de jogo Ele disse, é, doutor, esse é menino, mas é esse mesmo que eu quero Aí, o doutor se conformou, não é, em dar licença Aí, virou para mim e disse, como é seu nome? Disse, Vicente Ferreira Pastinha Suspendeu a carteira e tirou as cartas todas Se é você que é o valentendizinho que eu tenho aqui no meu distrito Não conhecia você, só de cartas, de queijo, não é? Eu aí, digo, cá comigo, não é? Eu digo, pronto, estou preso, não é? O canal do 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 Cadê Salomé? Cadê Salomé? Cadê Salomé? Adão, nós falo, né, coisa que há Adão, adão, outra decisão, né, adão Estão dormindo, estão sonhando, estão falando mal de mim Estão dormindo, estão sonhando Estão falando mal de mim Estão dormindo, estão sonhando Estão falando mal de mim Estão dormindo, estão sonhando Estão dormindo, estão sonhando Estão sonhando, estão sonhando Estão dormindo, estão sonhando Estão sonhando Estão sonhando No Jigibirra, tinha uma mão, um grupo de capoeiros Só tinha mestre, os maiores mestres daqui da Bahia Todo domingo tinha ali uma capoeira Que só ia ali mestre Não tinha nada de aluno, era mestre E esse ex-aluno meu, a Berrei, fazia conjunto lá Então os mestres lá procuraram saber, querer me conhecer Perguntou a Berrei quem tinha sido mestre dele Ele deu meu nome Ele deu meu nome Traga esse homem aqui que nós precisamos conhecer ele É tão falável, é tão bom capoeiro Traga ele aqui pra gente conhecer O Abrei me convidou pra eu ir assistir ele jogar Um dia de domingo Quando eu cheguei lá Procurou o dono da capoeira Que era um almôzinho Era um guarda civil Procurou o almôzinho O almôzinho não apertado a minha mão Foi e me entregou a capoeira pra eu tomar conta Música Amém. 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 Foi no tempo de mamar Foi no tempo de mamar Quando eu era pequenininho Minha mãe me disse, filho Tome esse leite um pouquinho E agora fui crescendo Me meti na badiagem Capoeira é amor É também é falsidade Seu vermelho é meu brother Ensino a malandragem Manuel dos Reis Machado A regional ele criou Uma aposta com a parteira Mestre Biba estourou Camarado Viva meu mestre Viva meu mestre Viva meu mestre Camarão Falo de um grande mestre E a todos conquistou E agradeço ao cabelo A quem lhe sempre consagrou Seu vermelho foi embora Para descansar em paz E o porto hoje chora Pois aqui não jogas mais Pois aqui não jogas mais Ó vermelho 27 Nosso mestre protetor Hoje ao lado de seu Viva seu vermelho Seu vermelho descansou E 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 Hoje ao lado de seu pima, seu vermelho a descansar Vou contar uma história, mas em forma de canção Torna-se canto de glória, na verdade uma oração Falo de um grande mestre, que a todos conquistou E agradeço ao cabeludo, a quem se sempre consagrou Seu vermelho foi embora, para descansar em paz E o porto hoje chora, pois aqui não jogas mais Ó vermelho 27, nosso mestre protetor Hoje ao lado de seu pima, seu vermelho descansou Eia, ó vermelho 27, venha aqui me abençoar Eia, seu vermelho mandigueiro, capoeira regional Eia, eia, eia Da Maria foi-se embora, mas está nos olhar Eia, eia, eia Mestre vermelho 27, aonde o senhor estiver Aquele axé Salve, mestre Quando eu abra a boca Quando eu abra a boca Não falo besteira Eia, 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 eia Eia, 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 eia Luiz Cândido Machado Luiz Cândido Machado Batuqueiro sem igual Homem muito respeitado Em festa tradicional Mas foi na hora do par Que Dona Martinha falou Achava que era iaiá Não sabia se era ioiô A parteira ou a parar O herdeiro em suas mãos E se olha a bimba dele Acabando em decisão Pois foi no engenho velho Que esse fato aconteceu Na feguesia de brotos Que o criador nasceu Camará de Vaceuguin 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 Camará de Vaceuguin É o criador Camará de Vaceuguin Devortado 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 Vaceuguin Camará de 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 Vaceuguin Manoel Manoel do Rei Machado É o criador da Regional Camará de Vaceuguin Camará de Vaceuguin Camará de Vaceuguin Camará de Vaceuguin E aí Camará de Vaceuguin 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 No terreiro de Jesus No terreiro de Jesus No terreiro de Jesus Na antiga academia Lá no baixo meretriz Bem no curão da bairz Era uma escola da vida, coisa de se admirar Era a turma do vinho, os bambas da regional Camarada, água de beber Água de beber, camarada Aruandê, água de beber, camarada Luz o de meu tempo Tamo na escola Canta de ABC Volta do mundo Meu bandeira é cantador Meu bandeira é cantador Madara de genipá Feito com couro de bode Doe de pele de sapo, camarada Água de beber, água de beber, camarada Nossa senhora me ajuda Nossa senhora me ajuda Vim aqui, vim aqui me confessar E é mandinheiro É mandinga, é mandinga E casal de cobra, é corta do mundo Se eu vim baixo tô fazendo Eu vim baixo tô fazendo Com a capoeira regional Agora sou de agarramento Com a tabaca e birimbau Não existe fundamento Na roda de capoeira Ficam se degladiando Não se vê mais uma rasteira Mestre de barça voltando Para poder ensinar Olha quem se julga médico A verdadeira regional Acuá de bebê E capoeira Vamos na escola Carta de ABC Vamos nos embora Campo de mandio Voltar do mundo Voltar do mundo Voltar do mundo Conhecido, conhecido por beijinho Da navegação baiano Água de bebê Água de bebê Caruambê Camaradinho Camaradinho Vamos nos embora E que hora é hora é hora é hora Volta do mundo Volta do mundo Eu ouvi dizer Eu ouvi dizer Que no estado da Bahia Coruja canta de noite E galo canta de dia Mas o berimba só canta Quando vem a balaria Camaradinho Aqui deu rei E galo canto E cocorupo Vaca de pão Pode furar E na falsidade Força do mundo Bahia, minha Bahia Bahia, minha Bahia Terra santa e poderosa De um povo mandinheiro E de fé religiosa Pois lá tem o candomblé Sem terança de ancestral Pois lá tem a capoeira Luz e dança magistral Essa luta de Deus Mulatos e mexidos Que experimentou da raça E mistérios desse grupo Água de bebê Viva Bahia São Salvador Salve o Brasil Capoeira Mundo de meu Deus Vamos-nos embora Pelo mundo afora Porta do mundo Pelo mundo as Pelo mundo as Número Mundo de nosso Quem me vê sem ou não diz Quem me vê sem ou não diz Que fui rico no passado Tive casas e fazendas Eu também já criei gato Tive muita das mulheres Por ela fui disputada Uma delas era casada Por seu marido eu fui casada Minha mãe já me falou O filho toma cuidado camarada Água de bebê E faca de ponta E pode furar E na falsidade E na falsidade camarada Ferro de bater E na falsidade camarada Aqui deu rei E na falsidade camarada Reborda do mundo Reborda do mundo Camarada Morena bonita Morena bonita de cabelo de trança Quando estou ao teu lado Eu me sinto criança Morena bonita de cabelo de cança Quando estou ao teu lado Eu me sinto criança Eu sou capoeira E na falsidade Quando estou ao teu lado Eu me sinto criança E na falsidade Eu me sinto criança Morena bonita, me cabelo de praça Só me escorre o rádio, eu me sinto de criança Pois quando te vejo, me vem na lembrança Teu lindo sorriso que sempre me encanta Minha moreninha, minha louca paixão Te guardo no fundo do meu coração Morena bonita, me cabelo de praça Só me escorre o rádio, eu me sinto de criança O som do minimal, esse me faz lembrar O jeito parceiro de você me olhar Teus cabelos longos, teus labios de mel Ao estar com você, eu me sinto no céu Morena bonita, me cabelo de praça Só me escorre o rádio, eu me sinto de criança Assim me despeço com essa canção Que traduzi em te ver que é a minha emoção Oh morena linda, eu posso te perder Mas vou lhe lembrar que não vou lhe esquecer Morena bonita, me cabelo de praça Só me escorre o rádio, eu me sinto criança Morena bonita, de cabelo de praça Quando estou ao teu lado eu me sinto criança Moreira bonita de cabelo branco Quando estou ao teu lado eu me sinto criança Eu ponho água na cacimba Põe a porquê falei Hoje é dia de roda Hoje é festa de rei Põe água na cacimba Põe a porquê já pedi Hoje tem capoeira E eu vou ter que ir Põe água na cacimba Põe a porquê falei Hoje é dia de festa Hoje é festa de rei Põe água na cacimba Põe a porquê já pedi Hoje tem capoeira E eu vou ter que ir Põe Maria Põe tata Eu dei um tiro de amor no coração de Maria Põe tata Beijo na boca da sapinho eu ouvi mamãe falar Põe tata Foi no beijo dessa morena que eu vim me apaixonar Põe tata E menina diga seu nome que eu também lhe digo meu Pois eu me chamo chita-fita daquele vestido teu E mariputo me mordeu mas eu não sei ocasião Nossa bonita não me prenda dentro do teu coração E minha camisa é de seda, teu vestido é demais Eu já mandei fazer um samba na rota da tuaça Bebei um tiro de amor no coração de Maria Beijo na boca da sapinha, eu ouvi mamãe falar E minha mãe já me falou, meu filho toma cuida Pois quando eu penso no futuro eu não esqueço meu passar E quem não pode com a mandinga não carrego pra tuar Pois eu aqui sou mandingueira só que posso carregar E nesse campo de mandinga quero ver tu vadia E fruta madura na beira da estrada Cuidado seu moço que tá estragada E fruta madura na beira da estrada E cuidado seu moço que tá estragada Minha mãe me falou, eu matei a charada Que morre pela boca é peixe de minhada Que morre pela boca é peixe de minhada E na beira da estrada E na beira da estrada Viva madura na beira da estrada Nem brilhado e é viva a cobra malvada Viva madura na beira da estrada O vermelho 27 é o vermelho da Bahia Foi aluno de seu bimba Joga de noite, joga de dia Conservou a tradição da cachoeira regional Onde bimba ensinou regional lá da Bahia Oi vermelho 27, o vermelho 27 Ele é mestre tradicional Na rodada capoeira Se vermelho não corre do pau Serra pau, serra madeira Oi vermelho 27 não é brincadeira Serra pau, serra madeira Oi mestre bamba, não é brincadeira Serra pau, serra madeira Oi geni capoeira, não é brincadeira Serra pau, serra madeira Olha mestre tá fuma, não é brincadeira Serra pau, serra madeira Oi seu índio do mercado, não é brincadeira Serra pau, serra madeira Olha mestre de mola, não é brincadeira Serra pau, serra madeira Olha aí seu sobe com o pombo da ladeira Serra pau, serra madeira Olha a dildo da fumete, não é brincadeira Serra pau, serra madeira Essa é a cozinha, não é brincadeira Serra pau, serra madeira A lua sumiu no céu, o sol pariu o dia Na terra dos orixás, essa é minha Bahia Bahia de todos os santos, no mercado popular Bahia do Porto da Barra, e também da Regional Olha Porto da Barra, ei, olha Porto da Barra Meu mestre é cadu, doê Salvador, minha Bahia Esse é o mesmo grande que chamou, o jogo vai esquentar Esse é Porto da Barra que chegou, a rota vai se formar Há o som do birimbau, na batida do pandeiro Capoeira regional, tá no sangue, tá na raça No coração brasileiro Porto da Barra, ei, olha Porto da Barra Meu mestre é cadu, doê Salvador, minha Bahia Olha Porto da Barra, ei, olha Porto da Barra O jogo vai subindo, sangue vai esquentando O saporte na beia, a capoeira tá entrando O jogo vai subindo, sangue vai esquentando O saporte na beia, a capoeira tá entrando O jogo vai subindo, o sangue vai esquentando O jogo de maleia, carro, fureira vai esquentando Essa é a regional que me dá inspiração Pratico com amor, seguindo a tradição Eu sou porto da Barra, me orgulho dessa bandeira Menino da Bahia tem que jogar capu O jogo vai subindo, o sangue vai esquentando O sapote na beia, carro, fureira vai esquentando O jogo vai subindo, o sangue vai esquentando O sapote na beia, carro, fureira vai esquentando Todos parem bobin, pois agora eu vou falar Da luta brasileira, nossa arte popular Nascida na Bahia, cidade do Salvador O batuque com a gola, veste, quem bateu O jogo vai subindo, o sangue vai esquentando O sapote na beia, carro, fureira vai esquentando O jogo vai subindo, o sangue vai esquentando O sapote na beia, carro, fureira vai esquentando O sapote na beia, carro, fureira vai esquentando Pois foi na roda da vez, meu destino eu tracei Meu cara é forte, meu orgulho de viver Tentei em tocar jogueira, retomar lá até morrer Junto da capoeira, tanta coisa aprendi Aprendi a levantar e a nunca desistir Meu cara é forte, meu orgulho de viver Tentei em tocar jogueira, retomar lá até morrer Mestre que me sinto, eu devo obrigação Me desejo muita paz, me dentro do coração Meu cara é forte, meu orgulho de viver Tentei em tocar jogueira, retomar lá até morrer Vindo vai e vem da vida, eu vou sempre me lembrar Do lendário mestrezinho que está nos olhar Meu cara é forte, meu orgulho de viver Tentei em tocar jogueira, retomar lá até morrer E agora me desce, mas com muita energia Achei a força da barra, regional da minha Bahia Meu cara é forte, meu orgulho de viver Eu sou capoeira, retomar lá até morrer Meu cara é forte, meu orgulho de viver Eu sou capoeira, retomar lá até morrer Meu cara é forte, meu orgulho de viver Eu sou capoeira, retomar lá até morrer Se tá com medo, diga, tô com medo Se não tá, o bichinho vai pegar Esquenta, põe o madeira Tudo jogo dura, olha a queda Ele vai tomar Ele tá com medo Ele tá com medo Todo mundo de cara amarrada Todo mundo querendo jogar Todo mundo na boca de espera Sem saber esperar Todo mundo de cara amarrada De punho cerrado querendo jogar Ele tá com medo Toma coragem 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 Chamei a santa Santa Bárbara Atendeu No meio-dia Não age como se não tá, o bichinho vai pegar Que jeito vai dar, não pode bolar Na roda da capoeira, dos bandeirinhos birem tal São Pedro Grande vai trocar, essa roda é regional Oi, não pode bolar Oi, não pode bolar Oi, não pode bolar Oi, não pode bolar Só quem compra é formado, é assim que diz a lei Se o calor eu for comprar, todos corbão é de vez Oi, não pode bolar Oi, não pode bolar Que jeito vai dar, oi, não pode bolar Ô, seu vermelho é meu brother, é um cara legal Na roda da capoeira, seu vermelho não corre do pau Oi, não pode bolar Oi, não pode bolar Que jeito vai dar, oi, eu sou regional Não pode bolar Você não pode bolar Não pode bolar Meu camarada, vou saber que vou falar Tô voltando pra Bahia, não vou mais sair de lá Meu camarada, vou saber que vou falar Tô voltando pra Bahia, não vou mais sair de lá Pois foi lá que eu nascei, eu cresci e me criei Fizem minhas amizades, que um dia eu cantei Meu camarada, outra vez eu vou falar Tô voltando pra Bahia, não vou mais sair de lá Foi lá também que eu vi um pirimau Tomando bem repiscado, de uma roda regional Meu camarada, outra vez eu vou falar Tô voltando pra Bahia, não vou mais sair de lá E a capoeira, essa sim é o meu descendo Quando meu beijo me encanta Que tornei me pra lembrança Meu tempo de infância, mas pareço um menino Meu camarada, outra vez eu vou falar Tô voltando pra Bahia, não vou mais sair de lá Que terra amará com troca, que nos traz muita alegria Terra de cor do seu santo, em canto de magia Meu camarada, outra vez eu vou falar Tô voltando pra Bahia, não vou mais sair de lá Bahia de Salvador, Bahia de Campo Bahia da Capoeira, Bahia do meu Brasil Meu camarada, outra vez eu vou falar Tô voltando pra Bahia, não vou mais sair de lá Meu camarada, outra vez eu vou falar Tô voltando pra Bahia, não vou mais sair de lá Meu camarada, outra vez eu vou falar Tô voltando pra Bahia, não vou mais sair de lá Quando eu era um lecote que jogava o meu pião Eu já tinha um certo jeitinho pra tocar o meu perival Quando eu via com harmonia a melodia de uma canção Sentia gatos que arranhava, que pulava no meu coração Fui crescendo, fui aprendendo, fui me metendo na malandragem Hoje sou um gato escovado, que orgulho de ser crioso Criouro doido, não sendo um negócio E as mulatinhas que fica a sonhar Vem ver capoeira jogar E fica encantada, se admirada Se com ele troca os pés pela mão Liga ou menos, vê como se chama Sou criouro doido da beira do mar Esse aí é seu jojão da beira do mar Quem não pode comandiga, não carrega pra doar Eu me chamo caguleiro nessa arte popular Seu pastinha é agora, o seu fim é jornal Você brinda no negro, no branco você muda É ver se boto mata louco E tá na hora do corte E o buraco e o bicho é forte E puxa, puxa, leva além Vem ver se boto mata louco Eu leve pro lago de lá Vem ver se boto mata louco Eu tenho uma guadeia fruta Vem ver se boto mata louco Eu quero o preto deslaçar Vem ver se boto mata louco Eu quitar na hora do corte Vem ver se boto mata louco Eu quitar na hora do corte Vem ver se boto mata louco Eu quitar na hora do corte Vem ver se boto mata louco Hoje é dia de sol, alegria em salva, ou se viver o verão Hoje me joga capoeira no posto da barra Hoje é dia de roda, de alto sangue perfeita, sombendo o grande pão caralê Lê, 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 l Paraíso, morena, viva o paraíso Pode que vou lhe mostrar Como se dá um sorriso Um novo jeito de jogar Eu jogo no topo para lá Oi, ai, ai, eu jogo o topo para cá Esse jogo é de mandinga Só me leva a delirar E morena, moreno E morena bonita, me chama que eu vou Morena, moreno E me leva pra baixo do seu cobertor Morena, moreno E morena bonita, me chama que eu vou Morena, moreno E morena, viva o paraíso Morena, viva o paraíso Pode que vou lhe mostrar Como se dá um sorriso Um novo jeito de jogar Eu jogo no topo para lá Eu jogo o topo para cá Esse jogo é de mandinga Só me leva a delirar E morena, moreno E morena bonita, me chama que eu vou Morena, moreno E me leva pra baixo do seu mangalô Morena, moreno E para terça da pessoa me chama que eu vou Morena, moreno E me chama que eu vou E me chama que eu vou Morena, moreno Vivo na feira da guilha de rosa Vou jogar capoeira por aí afora Na terça-feira eu vou pro pelô Vou curtir aquele ré que me balançou Na quarta-feira volto a treinar Meu mestre é cabiudo que vai me ensinar Na quinta-feira vou pintar e garra Vou jogar capoeira com a rapaziada Na sexta-feira que é ontem dia Encontrando essa galera na roca alegria Adeus, adeus que eu já vou me embora Adeus, adeus que eu já vou me embora O homem é bom, é muito mangueiro Eu agora tô falando é com o mestre vermelho O outro é bom, é bom até de samba Joga capoeira é com o mestre pamba O outro é bom, é bom até de samba Meu mestre é cabiudo, ele é um bom rapaz O outro é bom, é bom até de samba Olha, seu regalo não é brincadeira Adeus, adeus que eu já vou me embora Adeus, adeus que eu já vou me embora Se você não conhece, eu digo que manzinho Esse é seu pititinho, esse é o porco de fio Toma cuidado para não cair Esse é o seu, se olha o cachorro aí Olha, a galera não me leve a mal Esse é o carabundo chamado de animal Adeus, adeus que eu já vou me embora Adeus, adeus que eu já vou me embora Adeus, adeus que eu já vou me embora Adeus, adeus que eu já vou me embora